No vídeo de hoje aí eu coloquei Asta Union e Unispirit Dive juntos para enfrentar um survival contra duplas aleatórias no Mugen. Quer saber quais duplas eles enfrentaram e até onde eles chegaram? Descubra tudo isso agora! Bom, meus amigos, vamos lá então. Já selecionei aqui o Asta Union e o Unispirit Dive e a dupla aleatória aí que eles vão estar enfrentando, mano. Vai ser... Eita! Majin Goku, velho, com a marca aí do Majin Buu e o Android 21, meu amigo, uma dupla aí de Dragon Ball, mano. Eu quero muito ver essa batalha, rapaziada. Vamos ver se a nossa dupla aí de Black Clover, né, mano, com as transformações maximizadas vai dar conta, rapaziada. Nossa, mano, começou ali, beleza, o Uno tá carregando, sei o que. O Asta deu um ataquezão ali muito brabo, rapaziada. Olha o tamanho da espada do Asta, mano, cê é louco. Agora o Uno já lançou um furacãozão ali muito brabo, 70 hits, galera. Absurdo, mano, absurdo, velho. Esse furacão do Uno dá muito hit. Olha isso, velho, 47 hits. Belezinha, mano, vocês podem ver aí que a dupla de Dragon Ball tá passando muito aperto, né, galerinha? Meu amigo, agora eles conseguiram encaixar ali um bom combo, o Android 21 conseguiu encaixar um combo até que interessante. Beleza, do outro lado ali temos o Majin Goku apanhando ali pro Asta, galera. O Asta tá muito brabo, essa batalha tá muito intensa, né, galera? Uma batalha aérea aí, como vocês podem ver, mano. Nossa, o Uno tá quase morrendo, mas o Android 21 e o Majin Goku tá com muita pouca vida, beleza. Agora o Asta deu um milhão de cortes ali com a sua espada, galera. Era muito brabo, já teleportou ali, tá carregando ali o seu Ki, mano. Vamos ver, vamos ver o que com a Asta a unha vai fazer, rapaziada. Ó, o Uno usou a transformação, o Asta tá carregando ali pra soltar um ataquezão. Vários e vários e vários cortes e GG, família. Cara, no final, olha, mano, esse final foi muito da hora. O Asta deu vários cortes, tá ligado? O Uno ainda jogou aquelas flechas de vento, mano, na moral. E o Uno, o Spirit to Dive e a primeira dupla aí que eles caíram contra foi contra um Zombie Man e o Sasaki Reise, mano, de Tokyo Ghoul, galera. O famoso Ken Kaneki, só que com as memórias trocadas, né, galera? Mano, essa batalha vai ser insana, hein? Vamos que vamos, então, rapaziada. O Asta e o Uno, por enquanto, tá se destacando bastante aí na batalha, como vocês podem ver. Olha, o Sasaki Reise ali conseguiu dar um daninho bom agora, galerinha. O Asta tá defendendo ali uns alguns ataques, enquanto o Uno carregou ali, mano. E já jogou o ataque da sua fadinha, o Asta já usou aquele ataquezão. Nossa, velho, o Asta chamou o Yuna Noelle ali pra jogar magia e GG, galera. Mano, essa batalha foi muito rápida, velho. Não entendi, foi nada, mas foi muito rápida, galera. Foi muito rápida mesmo, mano. Bora pra segunda batalha, então, mano. Olha, Sasuke Shinden e Boruto, velho, contra Asta, Union Mode e Uno Spirit to Dive. Essa batalha vai ser muito interessante, família. Vamos lá, então, mano. Já vai começar como, fi? Naquela treta insana, o Sasuke Shinden já foi lá pra trás, fica atacando aí seus jutsus de bola de fogo, mano. A longa distância. Mano, a nossa dupla aí de Blackover tem que tomar muito cuidado com o Sasuke, tá ligado? Que ele fica a longa distância aí, spamando alguns ataques, mano. O Asta tá apanhando bastante ali do Boruto, mano. Por incrível que o Baraça, o Boruto conseguiu encaixar um combinho ali no Asta. Mas o Asta já conseguiu revidar ali, mano. Deu seus 51 cortes, enquanto o Uno aí usou a transformação do Spirit Dive, galera. O Asta usou aí o Black, o Rikane, né, mano? Muito topzera. O Furacãozão. Olha, mano, o Uno soltou um ataquezão agora muito bravo. E, mano, caraca, o Boruto já foi. Só falta o Sasuke Shinden. Nossa, velho! Olha que da hora esse ataque do Asta, mano. O que é isso, velho? O Asta aparece aparentemente ali. Usou o seu Ultimate Zona. E toma, velho! Caramba, rapaziada. Que batalha incrível, mano. Que batalha incrível, velho. Gostei demais, mano. Vamos para a próxima lutinha, então, galerinha. Qual que vai ser agora os próximos adversários aí, que eu estou muito curioso, mano. Olha, Sengoku de One Piece e o nosso querido Escanor. É o Escanor padrão, tá, galera? Não o Escanor ao meio-dia. Vamos ver aí se eles vão dar conta, né, contra essa duplinha aí, rapaziada. No mapinha aí, já está com o Titan, né, mano? Nossa, a batalha já começou intensa. O Asta já conseguiu pressionar ali os dois ali no canto, né, galera? Mano, quando imprensa no canto, velho, vai ser muito difícil ele sair. O Asta e o Uno estão conseguindo combar bastante. O Escanor tentou fugir de um lado, só que o Uno já estava esperto e já jogou um furacão ali no Escanor. Galera, muito topzera, mano. E, cara, eles estão apanhando, hein? Escanor e Sengoku estão apanhando demais. Não tem como, né, galera? Essa dupla de Black Clover é muito forte. Eles estão nas transformações mais OP aqui do Mugen, né? Que é o Asta no Union e o Uno Spirit Dive, mano. Muito bravo. Olha, o Escanor usou um ataquezinho agora de meteoro, mano. Interessante. O Escanor agora apelou um pouquinho, mano. O Sengoku já foi de base, né, galera? Só sobrou Escanor contra esses dois, mano. Não vai ter o que fazer, galera. Não vai ter. 2x1. O Asta já usou o Black Rican ali. E GG, galera. GG demais. Bom, vamos para a próxima batalha, então, mano. E olha só. Andrômeda Negro de Cavaleiros do Zodíaco, Sanseya. E a nossa querida Mikasa, velho. De atacar contra o Raeta, mano. Será que vai ser uma batalha interessante, mano? Esse Andrômeda aí, eu estou curioso como é que funciona ele. Os ataqueszinho dele, tá ligado? Nossa senhora, velho. Olha, olha a Mikasa, velho. Caraca, velho. A Mikasa é forte. Você viu ali? Ela combou os dois ali. Olha o Andrômeda agora, rapaziada. Carregando ali e jogando suas correntes. Black correntes ali. Ataques a longa distância, mano. Interessante, galera. Olha, o Will não já transformou ali. O Asta já está carregando ali, mano. Seu poder ali no máximo, galera. Provavelmente o Asta vai soltar um teammate muito bra... Opa! O Asta soltou o Black Meteorito. Encaixou o Black Meteorito nos dois. E finalizou os dois, galera. Mano, mano, mano. Absurdo, absurdo. Nossa, o Andrômeda ficou com um pouquinho de vida. Caramba, rapaziada. Hei, meus amigos. Vamos que vamos, mano. E a próxima duplinha é... Naruto, Barion Mode e The World. Caramba, velho. Eu acho que agora complicou aqui um pouquinho a situação, hein, galera. Mas vamos que vamos, galera. Eu quero ver muito essa lutinha aí. Lembrando que esse Naruto Barion não é o mais apelão do Mugen, tá ligado? O mais apelão do Mugen é o que apareceu aí no meu vídeo passado, beleza? Rapaziada, mano. Caramba, o The World está apanhando muito, galera. Que isso, mano. O mundo. O The World está apanhando bastante aí, como vocês podem ver. O Naruto ainda está segurando um pouco, né, galera? Olha só, beleza. Ele já usou o Stand. Pô, uma parada interessante. Esse The World é o Stand puro, né, mano? Não tem o Dio controlando ele. Por isso que ele é fraco, galera. Caramba, é um The World diferenciado então, né, mano? Meu amigo, olha só. Agora eles estão enfrentando aí o Naruto Barion tranquilamente. Como vocês podem ver, o Narutinho não está fazendo muita coisa, né, galera? Mas ele conseguiu encaixar ali um combo no Yuno. Mas o Asta já vai usar aí a sua Ultimate Zona Braba, mano. Ô, agora lascou pro Naruto, velho. Nossa, velho. O Asta acabou com ele, rapaziada. Mano, mano, sai louco. Sai louco. As lutas estão muito da hora, mano. Já merece seu likezão aí, hein, família? Opa! Nightmare Luffy e Vegeta Super Saiyajin Blue. E é isso mesmo, cara? Caramba. Olha o Luffy, olha o Luffy. Trouxe o humano Nightmare. Caramba, rapaziada. Muito da hora, mano. Vamos que vamos então ver essa lutinha aí, né, cara? Vamos ver se eles são fortes o suficiente, mano. Por enquanto, o Nightmare Luffy está tomando bastante hit, né? Aparentemente, mano. Eu quero ver os ataques dele, galera. Eu quero ver os ataques. Beleza. Ele conseguiu defender ali todos os ataques do Asta. O Asta está pressionando bastante. Olha! Caraca, mano. Ele esticou o bração, galera. Ele esticou o bração ali. Toma, velho. Toma. Olha que interessante. O Nightmare Luffy, ele usa uma espada, galera. Caramba, velho. Que louco. Vocês viram ali que ele usou a espadinha para atacar, mano? É, rapaziada. Mas, aparentemente, eles vão perder e fail, mano. Estão apanhando bastante aí. Beleza. O Luffyzão usou um ataquezão ali. Só que foi no ar, mano. Não pegou em ninguém. Agora o Yuno tacou o Furacalzão nele ali, galera. Meu amigo. Muito brabo. Muito brabo. Essa luta está muito épica, galera. Agora o Asta já chamou ali a sua suporte, né? A sua assistência. Só sobrou o Vegeta, o Super Saiyan Blue e KO, mano. Vamos, família. A próxima dupla aí foi o Lancer de Fate e Rimuru Tempest. Caraca, mano. Na moral, eu quero ver muito essa batalha, rapaziada. Beleza, mano. Por enquanto ali. Olha o Asta sendo pressionado pelo Lanceiro, mano. Você é louco, velho. Você é louco, rapaziada. O Rimuru Tempest ali está carregando seus ataques, mano. Agora o Asta conseguiu dar uns danos ali no Lancer, beleza? Caramba, rapaziada. Que batalha épica, mano. Que batalha sensacional, família. Nossa. Nossa. Mas o Asta está dando muito hit, cara. 105 hits, mano. O Asta está apelando demais, rapaziada. Olha, agora ficou o Rimuru Tempest contra o Uno ali, como vocês podem ver, né? E o Lanceiro contra o Asta, mano. Meu amigo, o Rimuru Tempest conseguiu encaixar um daninho ali no Uno, mas o Uno ali já usou o mergulho espiritual novamente. E, galera, não tem como. Nossa, o Lanceiro usou o especialzinho. Vamos ver? Olha que louco, mano. Tipo uma explosãozinha. Vocês viram? Que da hora, mano. O especialzinho aí do Lanceiro. Olha. Que isso. Usou o especialzinho de novo. Caramba, rapaziada. Mano, o Lanceiro. Que isso. O Lanceiro matou o Uno, velho. Que isso, rapaziada. O Lanceiro é muito forte, mano. O pior é que ele é muito forte. Agora está ele e Rimuru Tempest com 1 de HP versus o Asta Union Mode. Será que o Asta vai dar conta desses dois, rapaziada? Meu amigo. Complicou um pouco para o Asta ali, hein, galera? Mano, 2x1. 2x1. O Asta está apanhando ali bastante. O Asta chamou ali seu suporte. Beleza, mano. Conseguiu chamar o suporte ali de novo. Nossa, já derrotou o Rimuru e o Lanceiro ficou com 1 de vida e já tomou um hitzão. Nossa, essa dupla pressionou bastante eles, hein, galera? Interessante, mano. Bem interessante. O Lanceiro aí, ele tem um dano base bem bom, né, galera? Bem bom o dano base dele, velho. Bem interessante, mano. Agora caiu a Ken Kaneki, né, mano? Ken Kaneki e Serpico. Serpico. Eu não sei de que anime é esse cara aí, mano. Mas vamos ver como que ele se comporta aí na luta. E aparentemente eles são muito apelão, cara. Eles continuaram aí no início. Conseguiram pressionar bastante o Uno. Arrancaram bastante vida do Uno. Mas o Asta ali já retalhou, mano. O Uno usou seu mergulho espiritual ali. E agora a batalha aqui começa, mano. A batalha é verdadeira. Nossa, essa assistência do Asta Uno, ela é muito roubada, galera. Chama a Noelle e chama o Uno, tá ligado? Pra dar o ataquezinho. Essa assiste dela. Olha o Black Riken ali. Conseguiu dar muito dano. Mano, eles estão passando o aperto demais, cara. Eles tiveram um início muito bom. Mas agora eles só estão apanhando, velho. Só estão apanhando aí pra nossa dublinha de Black Clover. E KO, galerinha. KO, mano. E o próximo oponente será... Vamos ver. Eita, velho. Marrito de Jujutsu Kaisen e a Kefla, né, mano? Kefla. A braba, rapaziada. Mano, eu quero ver muito aí essa luta. Principalmente aí pelo Marrito, galera. Eu quero ver como é que estão os ataques do Marrito, tá ligado, mano? Por enquanto aí eles estão apanhando de início, né? O Asa só tá carregando lá seu Ki, mano, a longa distância. E o Asa já vai preparar... Nossa, o Uno já jogou um ataquezão ali, velho. O Uno já jogou ali uma ultimatezão. A Kefla já tá quase morrendo, mano. Por enquanto, quem tá com mais vida aí é o Marrito. A Kefla tá apanhando bastante, mano. Vamos ver aí como o Marrito se comporta, né? Contra esses dois, galera. E aparentemente eles estão apanhando muito, rapaziada. Ó, o Marrito tá carregando ali, mano, seu poderzinho. Mas o Asa não vai deixar, mano. O Asa já jogou ali um Black Meteorito no Marrito. Só pra ele ficar esperto. A Clefla já foi de base, galera. Agora só sobrou o Marrito contra os dois. É, mano, acredito que ele não vai conseguir fazer muita coisa, não, cara. Porque 2x1, vocês sabem como é que funciona, né, galera? E KO, mano. E vamos que vamos, família. Agora caímos aí contra Dio Overhaven e Sheera, mano. Dio Overhaven. Ah lá, dessa vez ele controlando seu stand. Mano, agora vai ser uma batalha muito louca, velho. Dio Overhaven com o protagonista lá de Fire Force, né, mano? O Shingra, mano. Muito brabo, rapaziada. Olha lá, mano, uns ataquesão do Dio. Nossa, o Dio é muito forte, galera. Ele é muito forte. Beleza, o Asa já vai usar ali o seu ultimatezinho. Ele não vai deixar barato pro Dio, mano. Caramba, velho. O Asa deu KO, mano. Cê é louco. Olha, seu ultimate do Asa é muito forte, galera. Que isso, mano. Que isso, rapaziada. Nem Dio Overhaven deu conta, tá ligado? E vamos que vamos, família. Agora caímos aqui contra Sasuke, CS2, mano. E Goku, Omnigod. Meu amigo, o Goku semideus, velho. E o Sasuke, brabíssimo ali com a transformação com o Dorotimaru. Dá a marca da maldição pra ele, tá ligado? Mano do céu, velho. Essa luta promete demais, rapaziada. Promete demais, mano. Vamos lá, então. Já começou aqui a lutinha, mano, do brabo, do brabo, galera. Rapaziada, olha o Sasuke, mano. Olha o Sasukezão brabo com seu Shidori. Beleza. Mano, o Goku semideus ali tá lutando ali de igual pra igual ali contra o Asta, mano. Caramba, rapaziada. Quem diria, hein, mano? Quem diria, hein, velho? Olha o Sasukezinho ali. Usou um ataquezinho ali. Show de bola, rapaziada. Enquanto isso, a batalha está no ar ali. Olha o Shidori ali do Sasuke, mano. Móloco, rapaziada. Mano, o Goku, ele tava lá em cima, batendo muito no Asta, galera. Goku Omnigod, aí, pra quem não sabe, galera, é o instinto superior do Goku completo, tá? Quando ele tem o ataque e defesa completos, galera. Então, tipo, é um absurdo de forte o Goku nessa forma, né, galera? Porque lá no anime de Dragon Ball Super, né, quando o Goku libera o instinto superior, ele libera só a defesa, tá ligado? Pra ele liberar o ataque também, mano, aí ele vira um Omnigod, entendeu, rapaziada? Mano, vamos que vamos, então, que essa batalha tá muito épica, galera. O Sasuke tá apanhando bastante ali, né, como vocês podem ver. Cara, mas o Goku, ele tá extremamente forte, mano. Olha a vida que o Goku perdeu até agora, cara. Perdeu muita pouca vida, muita... Olha, velho, o Sasuke lançando ali o Katun. Rogochi Machu Jutsu, velho. Só carregando ali o seu Ki de longe. Vamos ver, velho. O Yuno vai atacar o Sasuke ali, provavelmente. Beleza. Olha, mano. Olha o Sasuke, velho. Ele vai dar um Shidorizão agora no Yuno. Beleza, mas o Yuno conseguiu ali spawnar ali o seu furacão, mano. Cara, o Yuno tá quase morrendo, velho. Que isso, rapaziada? Que batalha épica, meus amigos. Que batalha épica, cara. Meu amigo. Olha, olha o Asta tentando fatiar ali o Goku. Só que o Goku ali, Omnigod, conseguiu desviar de todos os ataques. E ele é muito veloz, mano. Olha a velocidade disso, galera. Olha a velocidade disso, mano. É absurdo, rapaziada. Absurdo. O Asta conseguiu curar um pouquinho ali de vida, né, galera? Como vocês podem ver. Infelizmente, aí, o nosso Yuno já morreu. Já perdeu a batalha, rapaziada. Enquanto isso, o Goku tem bastante vida. E o Sasuke tem um tiquinho de vida, mano. Meu amigo. Beleza. O Asta conseguiu encaixar um bom combo agora, mano. Assim, finalizando aí o Sasuke. Sobrando somente Goku, Omnigod versus Asta Union Mode, mano. E por incrível que pareça, o Asta recuperou a vida toda. Eu não sei como, rapaziada. O Asta tá muito forte, cara. Nenhum Goku, Omnigod tá conseguindo enfrentá-lo aí, mano. Nossa, agora o Goku conseguiu encaixar um combo. Muito bom, galera. Tá encaixando um combo infinito no ar lá no Asta, velho. Ainda nem pra gente ver, mano. Mas ele simplesmente não deixa o Asta cair no chão, galera. O Goku conseguiu encaixar. Olha, mano. Olha a vida do Asta descendo, galera. Só dá pra ver. Olha, Kamehameha. Kamehameha. Nossa, velho. Olha esse Kamehameha do Goku, velho. 199 hits, mano. E o que tava perdido pro Goku, mano. Talvez ele possa ganhar mesmo com essa pouca vida. Nossa, velho. Que isso, mano. É sequência de porrada, cara. Mano, o Asta não para de apanhar, rapaziada. Como assim, velho? E o Goku solo. Caraca, velho. Goku, Omnigod, semideus, ganhou, rapaziada. É, mano. A nossa dupla resistiu bastante. Mas não conseguiu aí contra o Sasuke e o Goku's Omnigod, galerinha. Mil... Mano, sabe o que é engraçado? Eu pensei muito que o Asta ia ganhar porque ele recuperou a vida toda, tá ligado? Mas o Goku simplesmente, mano, encheu a porrada nele no ar, velho. Tipo, o Asta não clicou, velho, no ar, tá ligado? Ele só apanhou muito, rapaziada. Meu amigo. Bom, gente, mas esse foi o vídeo aí de hoje. Eu espero de coração que vocês tenham curtido. Valeu, falou e fui.